Raio cai no Cristo Redentor durante tempestade no Rio de Janeiro. Fortes tempestades inundam e formam tsunami em cidades. O fotógrafo Rafael Fraga registrou o exato momento em que um raio cai no Cristo Redentor. Pelas redes sociais, o profissional relatou que conseguiu fazer a foto após inúmeras tentativas. A captação da imagem foi feita na noite da sexta-feira dia 10, quando mais uma vez a cidade do Rio foi atingida por fortes chuvas. O fotógrafo também registrou a queda de outro raio nas antenas de Sumaré. São imagens de um espetáculo assustador. As tempestades no Rio de Janeiro, como em outros países, têm sido constante. Em outro vídeo vemos cidades da Austrália sendo inundadas após forte tempestade. E na ilha de Malta, o nível do mar sobe e invade casas e ruas, formando um mini tsunami. A mí. A mí. A mí. A mí. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma